As festas que eu vou só tempear 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 Nas que eu quero e não deixo eu entrar As festas que eu vou só tem refri O tio tá me tirando pra guri As festas que eu vou acabam cedo Depois me dá vontade de sair A mãe não sabe o meu segredo Eu já sei dirigir Eu sou de menor e aí o que é que tem? Também não é por isso que eu não vou pegar ninguém Também não é por isso que eu não vou pegar ninguém Também não é por isso que eu não vou pegar ninguém Também não é por isso que eu não vou As festas que eu vou só tem fria Nas que eu quero e não deixo eu entrar As festas que eu vou só tem refri O tiozinho me tirando pra guri As festas que eu vou acabam cedo Depois me dá vontade de sair A mãe não sabe o meu segredo Eu já sei dirigir Eu sou de menor e aí o que é que tem? Também não é por isso que eu não vou pegar ninguém Eu sou de menor e aí o que é que tem? Também não é por isso que eu não vou pegar ninguém Eu sou de menor e aí o que é que tem? Também não é por isso que eu não vou pegar ninguém Eu sou de menor e aí o que é que tem? As festas que eu vou só tem piapa Nas que eu quero e não deixo eu me entrapo As festas que eu vou só tem refri Um putinho tá me tirando pra gurir As festas que eu vou acabam cedo Depois me dá vontade de sair A mãe não sabe o meu segredo Eu já sei dirigir Eu sou de menor e aí o que é que tem? Também não é por isso que eu não vou pegar ninguém Eu sou de menor e aí o que é que tem? Também não é por isso que eu não vou pegar ninguém Eu sou de menor e aí o que é que tem? Também não é por isso que eu não vou pegar ninguém Eu sou de menor e aí o que é que tem? Isso vai acabar, faço 18 ano que vem Isso vai acabar, faço 18 ano que vem Isso vai acabar, faço 18 ano que vem Isso vai acabar, passo dezoito É reggae sim, isso é reggae não Vai ficar brigando agora, se isso é reggae, isso é baião Que que é isso então? Que que? Tá surdo véi? É reggae não É reggae sim, isso é reggae não Vai ficar brigando agora, se isso é reggae, isso é baião Que que é isso então? Que que? Tá surdo véi? É reggae não Seu doutor, o que que eu faço com minha filha? Essa menina reprovou-se outra vez E dorme o tempo todo, tem larica, sente lombra Fica com olho vermelho, olha só o que ela fez Depois que ela arrumou um amiguinho O nome dela, essa garota esqueceu Tal mulher que anda de carro zero importado O pai dele tem dinheiro a dar com pau maior que o meu E agora que eu notei, sua barriga Tá crescidinha e ela era tão grandinha O que será que tem de errado com essa malvada? Tá possuída pra ficar tão depravada A droga da vizinha, tá me dizendo Que tudo isso é obra da erva danada Tem pai que é cego que não se conforma com a parada Mas o tacho da menina tá virando em maconhada O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá virando em maconhada O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá cheirando erva danada O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá virando em maconhada O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá cheirando erva danada Seu doutor, o que que eu faço? É minha filha Essa menina reprovou-se outra vez Que dó no quebro todo Tem larica, cintilombra Fica com o olho vermelho Olha só o que ela fez Depois que ela arrumou Um amiguinho O nome dela, essa garota esqueceu O tal moleque anda de carro Zero importado O pai dele tem dinheiro A dar com pau maior que o meu E agora que eu notei Sua barriga Tá crescidinha Ela era tão grandinha O que será que tem de errado Com essa malvada? Tá possuída pra ficar tão depravada A droga da vizinha Tá me dizendo Que tudo isso é obra da erva da nada Tem pai que é cego Que não conforma com a parada Mas o tacho da menina Tá virando em maconhada O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá virando em maconhada Que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá virando em maconhada O que que eu faço, seu doutor? Estamos tão longe, tão perto também E os anjos nos dizem amém Fiquei trabalhando até tarde Mas não vou dormir sem dizer que eu juro Te juro amor eterno Eu juro Te juro amor eterno Estamos tão longe, tão perto também E os anjos nos dizem amém Fiquei na função até tarde Mas não vou dormir sem dizer que eu juro Eu juro, te juro amor eterno Sem você aqui, paraíso sem cor Sem você aqui, primavera sem cor Eu juro, te juro amor eterno Eu juro, te juro amor eterno E o teu olhar me diz tantas coisas Tantas coisas loucas que quando chega perto a minha alma não me deixa mentir Eu juro, te juro amor eterno Esse teu olhar é pouco pra mim É um ponto sem fim Esse teu olhar, numa boa, é o duro dentro de mim Eu juro, te juro amor eterno 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 Eu sinto a falta do teu sexo Eu juro, te juro amor eterno Obrigado.